Então, hoje eu vou mostrar a maneira correta de se colocar uma roupa num cachorro, num animal. A roupinha hoje em dia não é apenas questão estética. Nesse frio, no inverno, outono, enfim, nas noites de frio, é muito importante que a gente aqueça o pulmão deles, auxiliando não só com a massagem, mas também com a colocação de roupinhas pra que aqueça os pulmões. Então, aí eu faço um gancho na mãozinha dela pra que não quebre o dedão, né? Pra que o dedão não fique agarrado na roupinha, ó, coloco a minha mão por dentro da roupinha e puxo o bracinho dela como um gancho, tá? Ajustando a roupinha, enfim, muito bem. E aí eu vou dar outros exemplos pra vocês de outros cães aqui também no vídeo. Lembrando sempre, como eu falo, né, pra questão de solo adequado, é bom sempre que o animal, tanto pra tomar banho, quanto pra colocar uma roupinha, quanto pra andar e etc., estar em um solo emborrachado. Vocês podem ver que elas estão aí num tatame, ó, pra não escorregar. Mas a xirra, que já tem um problema de artrite, artrose, acentuado, ela fica deitada, mas também está em cima do tatame, pra evitar que ela escorregue. E sempre fazendo um gancho ali na mãozinha do cão, pra que, relembrando, nenhuma partícula da roupa agarre no dedão. Vamos tirar, então, agora, vocês podem ver que é um pincher, ou seja, um animal hiperativo, né, mais agitado. E eu retirei a roupa dela, no caso, puxando, colocando a face para baixo, pra não agarrar nos dedinhos também. Coloquei meu dedo dentro da manga da roupa dela, e vou puxar lá, como um gancho, cuidando sempre pra que o dedão não agarre, ó. Coloquei o meu dedo, e vou puxar como um gancho por dentro da manga da roupinha. Tá vendo que ela não é tão fácil como a xirra e a kate, devido, né, cada bichinho tem o seu temperamento. Mas todos eles devem ser respeitados, e nós devemos, no tempo deles, colocar a roupinha conforme eles forem deixando. Lembrando, então, que os animais são seres sencientes, ou seja, já está comprovado cientificamente que eles têm sensibilidade e uma certa consciência, então eles sentem, sim, frio, sentem calor, sentem medo, sentem saudade, amor, tristeza. Portanto, essa questão de aquecer os pulmões deles no frio é muito importante. Não é a questão estética. Aqui eu priorizo pra mostrar pra vocês a questão de bem-estar e sem ciência animal. É muito importante aquecê-los do frio, e mesmo morando aí dentro da varanda ou dentro de casa, os tatames estão protegendo a casinha de cada uma de golpes de vento e friagem. E tem aí a casinha, cobertor, colchão e bastante proteção e amor. Se você ama, cuida!